Só ao vivo pelo Instagram, para lhe convidar, porque vai entrar no ar agora. Olá você, tudo bem? Estamos ao vivo, agora pelo Facebook e pelo YouTube. Para a galera que está no Instagram, chega, corre para cá, para o Facebook e para o YouTube, arroba PM Voyajando, porque eu vou te ajudar a discutir, a conversar, a entender sobre marketing eleitoral, sobre eleições 2020, sobre a campanha eleitoral deste ano. E eu quero a sua participação. É muito importante. Nós vamos fazer uma rede para conversar com você através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. Mas para você que está acompanhando a gente através do Instagram, é hora de vir para o YouTube, porque aqui a gente vai poder trazer mais informações para você. Eu estou chamando você para cá, para a gente conversar sobre eleições. Hoje é o nosso programa especial. Eu quero que você que está no YouTube, pela televisão, pode seguir a gente através do Instagram também. Você que está acompanhando este programa agora. Você que quer participar de um grupo de WhatsApp, nós também estamos disponibilizando aqui o telefone. 9145-2196 e também o código, para que você possa chegar ao nosso grupo de WhatsApp. Também a gente vai disponibilizar o link para o nosso grupo de Telegram, que tem o mesmo arroba PM Voyajando. Para quem já está chegando aqui, a gente vai conversar hoje sobre internet, sobre campanha na internet e quero a sua participação. Eu quero saber as suas dúvidas. Eu quero saber o que você quer saber nessa noite. Um boa noite aqui para a minha amiga Isabela Lima. Boa noite, Isabela. Ela é pré-candidata à vereadora pelo PT de Conceição do Coité. Boa noite para a Érica Carneiro, Nanai Carneiro. Ah, Pathy Ramos, ela está mandando aqui. Atenção, Pathy Ramos, entra para cá. Meu amigo Júnior Martins. Júnior, um abraço para você. Você que é um grande comunicador. Eu tenho um carinho muito grande por você. A gente chama, brinca ele de Juninho Notícias, Juninho Calila, porque ele fez também reportagens, material muito bacana para o Calila Notícias, para os sites dele. Um abraço aqui para Rony do Corrêa. Meu amigo Rony do Corrêa, pré-candidato a vereador pelo PCdoB de Conceição do Coité. Érica disse que quer entrar no grupo. Pois é, Érica, é só adicionar o telefone ou entrar através do QR Code que a gente está disponibilizando aqui durante o programa. A nossa ideia é apresentar linhas gerais para você que quer participar de uma campanha eleitoral ou como candidato, o assessor de um candidato. Nós teremos eleições esse ano, dia 15 de novembro, eleições para vereador e para prefeito. Você sabe qual é o papel desses candidatos, dessas pessoas que desenvolvem papéis importantes na sociedade, mas você sabe qual é o papel do prefeito, do vereador? É fundamental você entender isso para poder votar com consciência, votar para quem você entende que melhora a vida da sua cidade, da sua gente. Então, o vereador tem um papel importantíssimo na cidade, infelizmente ele não faz aquele trabalho que a gente gostaria na sua maioria das vezes. E esse tema é debate aqui também nos nossos programas. A gente vai conversar sobre o papel do vereador. Daqui a pouquinho eu vou apresentar uma novidade para você que quer ser candidato ou quer acompanhar o trabalho de algum candidato ou de algum vereador. Um abraço aqui, uma boa noite para a Lúcia Oliveira. Boa noite, Paulo. Boa noite. Peu Coité. Boa noite, jovem. Boa noite, meu irmão. Um abraço, Peu. Taxista Peu. Rose Santos, obrigado pela audiência. Carlos Mamed. Um abraço, Mamed. Eu quero pedir para você, a partir de agora, compartilhar esse programa. Se você quer saber, quer ficar informado sobre o que acontece durante o período eleitoral, eu vou trazer para você também através do Instagram. Nosso Instagram, você pode acompanhar conosco. Nosso Instagram é o pm, arroba, pm, voyajando. Arroba, pm, voyajando. Se achegue, porque a partir de agora eu vou falar um pouquinho para você sobre a campanha eleitoral de 2020, que a eleição será no dia 15 de novembro. Uma informação já de hoje, para quem é candidato e para você que vigia os candidatos, não podem participar de lives, pré-candidatos, nem candidatos, podem participar de live místicos. Aquela ideia de fazer a live com participação de artistas é proibido. Hoje o TSE decidiu sobre isso. Então, não pode candidato algum participar de lives com a presença de artistas, de bandas, etc. Já teve aqui nessa pré-campanha muita gente fazendo isso. Nós vamos apresentar um conteúdo para você entender a importância desse momento. Agora está acontecendo um momento de pré-campanha. Então, ninguém é candidato ainda. Nesse momento, todos são pré-candidatos, até o dia 26 de setembro ou até a realização da convenção. A partir do dia 31, agora de agosto, os partidos já podem definir os seus candidatos e daí em diante chamar eles como candidatos. Porém, a campanha eleitoral somente a partir do dia 26 de setembro. Então, pedir votos, usar o número, usar a dimbo, somente a partir do dia 26 de setembro. Antes disso, tudo é crime eleitoral. Então, você que hoje está colocando o seu nome à disposição do partido, até o dia 26 é pré-campanha, até a realização da convenção é pré-candidato. Fique atento a isso. Cuidado com as ações que possam gerar processos e multas. Porém, não fique com medo. O medo pode acabar com sua campanha. Tem advogado aí que vai... Ah, não pode isso, não pode aquilo. Em Riachando Jacuípe, acabou de sair uma decisão do juiz eleitoral de fazer com que o prefeito retirasse das suas redes sociais todo o conteúdo que tivesse obras da prefeitura. Isso agora, hoje, essa semana, antes de ontem, ontem. Enfim, a gente precisa ficar atento. Agora, tem que fazer o trabalho de campanha, de pré-campanha. É um momento importantíssimo esse momento de pré-campanha. Não pode perder o tempo. O tempo é ouro nessa campanha. Por isso que a gente também vai fazer algo bem rápido aqui, para você não perder tempo aqui comigo. Você ganhar tempo durante essa sua noite de sexta-feira. A hora, agora, é planejar a campanha e fazer produção de conteúdo na hora de comunicação. Mas não pense, não pense que você vai ganhar a eleição fazendo um evento na internet, fazendo lives na internet. Não pense que isso não vai dar certo. Você não vai ganhar uma eleição, nem para vereador, nem para prefeito, fazendo lives e vídeos na internet. Tem muita gente por aí dizendo, esse ano vai ser o ano de ganhar a eleição pelas lives, pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook. Você não vai ganhar, lamento te dizer isso. A comunicação, ela potencializa o seu trabalho, mas ela não vai fazer você ganhar a eleição. Um bom candidato, ele ganha a eleição pelas propostas dele, pelo trabalho de atuação na comunidade dele. E a comunicação vai potencializar o trabalho que ele realiza. Então, o que você vai fazer até o dia 26 de setembro? Fazer planejamento de trabalho do que vai acontecer em sua campanha. Gravar. Eu vou trazer algumas dicas aqui. Você pode, nesse momento de pré-campanha, aproveitar bem o seu tempo. E como você pode aproveitar esse tempo? Esse período, você faz a preparação, porque há um mês até começar a campanha, né? Falta, aí até o dia 27, falta um mês. Mas essa pré-campanha é fundamental para você construir a sua presença digital. Porque durante a campanha, não dá tempo você construir presença digital durante a campanha. Ela é muito curta, é muito rápida. Então, esse período agora é o período de você organizar. Então, vamos falar da importância de oportunidades que você precisa ter. Você vai pedir oportunidade às pessoas sem pedir votos. Você vai falar, nesse momento, porque a regra é muito simples. Você não pode colocar seu número na sua campanha, na sua pré-campanha. Não pode usar jingle. E não pode pedir voto. Essa é a regra. Tem muita gente fazendo a regra, fazendo errado. Esquecendo o debate. Esquecendo a ideia. Esquecendo o momento de... E das qualidades de um candidato. Se você tem qualidade, se seu amigo é candidato, elogie ele. Bote na rede social que você acredita no potencial daquela pessoa. Que você apoia a iniciativa daquela pessoa ser um pré-candidato. Mas não pode botar o número, não pode usar jingle, não pode pedir votos. Então, aproveite bem esse momento para fazer com que as pessoas te conheçam. Se você é candidato, e se você quer votar em alguém, aproveite esse momento para conhecer essa pessoa. Esse é o momento importante. Agora, quem ajuda esse candidato? Quem ajuda esse pré-candidato a ter presença digital? Quem ajuda? São os consultores políticos. São os assistentes pessoais. Um candidato que não tem um consultor político, digital, ou não tem um assistente pessoal. Mesmo que ele seja um candidato avaliador, ele vai ter dificuldades de ter presença digital. Ele vai ter dificuldade. Porque ele não vai conseguir. Ele vai botar um Instagram no ar. Ele vai botar um Facebook no ar. E não vai responder aos comentários, às perguntas. Algumas pessoas, elas tentam falar com o candidato via inbox, via a conversa direta. E ele não vai responder. A pessoa vai falar com outro que vai responder. E ela pode mudar o voto por conta disso. Então, se você não tiver um Facebook, um Instagram para ter presença digital, é muito menos prejuízo, talvez, do que você ter e não ter uma resposta para aquela pessoa. Se você ter e não ter resposta para a pessoa que está te acompanhando, é muito difícil, muito difícil você ter condições de ter uma presença digital. Porque aquela pessoa pode levar informação para muito mais gente de que você não responde nem na campanha, quanto mais quando for eleito. Porque é isso que ocorre. Muita gente cria um Facebook, um Instagram, um canal no YouTube. E depois que passa a eleição, não tem mais atualização. Nós vemos vários casos por aí. Então, precisa de ter uma pessoa que faça essa assistência. Tem até assistente digital. Tem até robôs. Tem no celular, você pode ter assistente digital. Que lembra a sua agenda. Que lembra que você tem que atualizar a rede social. Que te avisa de mensagens novas. Existe também. Dependendo do seu aparelho de telefone, é só procurar que a gente tem também sugestões para te dar sobre isso. E assistentes pessoais, aquela pessoa que vai te lembrar da agenda, que vai te acompanhar no dia a dia, que vai te dizer que é hora de beber água, como o Fernanda fala comigo toda hora. Vem, Fernanda? Ela está aqui, está acompanhando. E sempre incentivando também para que eu faça alguns programas. Mas é isso, é hora disso, é hora daquilo. Esse assistente pessoal, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. É hora de gravar o programa. Tem gente aí que vai deixar os programas de rádio, as locuções durante a campanha. Não vai dar tempo, vai fazer merda, vai fazer um conteúdo com péssima qualidade. Então, agora é a hora. Você pode gravar o conteúdo que você vai usar no programa de rádio. No caso de Coité, tem programa de rádio, programa eleitoral gratuito no rádio. Várias outras cidades aqui da região, Serrinha, Riachão, Jacuípe. Então, se você é candidato a vereador, prefeito, aproveita o momento, cabeça mais, grava, senta ali, tira o momento, grava. Esse QR Code que eu estou apresentando aí é do grupo de WhatsApp. Se você está no YouTube, através da televisão, é uma oportunidade aí para já entrar e receber também dicas dessa pré-campanha. Eu vou mostrar agora para você uma próxima etapa. Essa do consultor digital que eu já falei é um trabalho muito importante. Quem está no YouTube, quem está no Instagram, acompanha a gente também através do YouTube, porque a nossa condição de fazer essa apresentação com o slide, fica muito mais fácil para a gente interagir também. Eu vou responder já já os comentários que estão aparecendo aqui. Bruna Bessa, Margarete, já já eu falo com vocês aí, meu amigo Carlinhos, eu falo com vocês agora. Agora, o que é que essa pessoa tem de muito importante a fazer agora? Você, pré-candidato, ou seu assistente digital, ou seu assessor, gerenciar os contatos. Hoje, agora, aí, você terminou aqui o nosso bate-papo, faça agora o gerenciamento de contatos. Sem esses contatos organizados, você não vai conseguir conversar com as pessoas. Então, gerencie seus contatos, consiga uma rede, organizar uma rede, uma lista de WhatsApp, porque a lista de WhatsApp, ela só funciona se o seu contato tivesse um número salvo também. Então, se você é candidato e quer ter uma boa relação com as pessoas, divulgue seu número para quem, ou um número específico para a campanha, para que as pessoas salvem esse número, você organize o número dela na lista e gerencie essa lista. Gerenciar essas listas de transmissão, de transmissões, muito importante. Então, você precisa de uma pessoa para fazer isso, de um assistente digital. Isso é muito importante nesse momento de pré-campanha. Isso aqui é mais importante agora do que durante a campanha. Porque durante a campanha, disponibilizar conteúdo. Até lá, tem que organizar. Gerencia esses contatos. Isso é o que eu chamo de um gabinete virtual, algo imprecedível. Lembra que eu falei que você cria um site, ele cria um YouTube e depois desaparece? Aí passa uns quatro anos e se elege ainda. Tem gente que se elege, é vereador, vereadora, prefeito. Então, não pode fazer isso. Tem que ter um gabinete virtual. A gente viu agora na pandemia a importância de ter esse tipo de ação. Tem um bocado de gente, hoje, correndo atrás, para organizar contatos, para organizar a estratégia de atuação digital, que poderia ter organizado durante um bom tempo, não organizou na pandemia, viu essa necessidade. Então, você que é pré-candidato, você que é candidato, você que é prefeito, vereador, tem que ter um gabinete virtual. É um tipo de atitude para você receber a pessoa, atender, mandar a resposta no WhatsApp, mandar a resposta nas redes sociais, falar com as pessoas no dia a dia. Isso é fundamental. Isso evita, inclusive, que as pessoas fiquem indo e vindo atrás de você. Se você tem um Facebook e responde no Facebook, você combina, inclusive, uma agenda presencial. Isso é fundamental. Então, eu aconselho você a pensar em criar, já agora na campanha, e manter depois esse gabinete virtual. A agenda de campanha, ela é a principal. Se eu colocar aqui agora um organograma de uma campanha, você vai ver que terá o candidato a prefeito, o vice, e abaixo dele, logo em seguida, um conselho político, que é um grupo que você cria para te dar opinião, e ali, ó, agenda. Então, candidato a vereador, um conselho político, agenda. Você faz isso como principal atividade de campanha. Candidato sem agenda não é candidato. A não ser que seja candidato laranja, como a gente já viu em eleições passadas. Você bota seu nome para compor um grupo, tal, para ajudar na prestação de conta do partido, para... Se você não é candidato laranja, tem agenda. Inclusive, divulgue a sua agenda. Você não precisa dizer exatamente os horários, onde você vai estar, pode divulgar essa agenda. A agenda de pré-campanha também. O que é essa agenda? E quem vai cuidar dessa agenda? Quem vai cuidar do seu tempo? Isso é importantíssimo. Isso tem que ter prioridade. A prioridade. Para onde você vai amanhã, você que é pré-candidato, tem que ter essa agenda. Você tem que cuidar dessa agenda ou ter alguém para cuidar dessa agenda. A agenda de prefeito é muito mais complicada, porque envolve os pré-candidatos a vereadores. Mas a agenda de pré-candidato a vereador também é complicada, porque envolve o prefeito. Para você fazer uma agenda com o prefeito, para você fazer uma agenda com o seu pré-candidato a prefeito, enfim. E com apoiadores, para fazer programas, para gravar, para gravar conteúdo. A minha sugestão é essa. Cuide do seu tempo. Divida o seu tempo para entrevistas, ligações para pessoas. Se você é candidato, gente, pega o telefone aí, liga, liga diariamente. Você liga ali para três, quatro, cinco, depende da quantidade de votos da sua cidade. Mas, se você é candidato, define uma quantidade de pessoas e liga diariamente para aquelas pessoas que você tem na agenda, para aquelas pessoas que te adicionaram no Instagram, no Facebook, que você tiver o acesso ao número da pessoa. Peça para que as pessoas mandem os números para você fazer contato. Isso não é ilegal, isso é legal, isso pode. O que você não pode é comprar números de telefone das pessoas em uma agência, em uma empresa. a gravação de material de campanha que eu já disse anteriormente, você precisa gravar tudo agora, grave tudo com a cabeça tranquila, fora do debate quente do período eleitoral. Você grava o material e durante a campanha você só vai produzir coisas que tenha mais do ligado ali ao momento, ao fervor do momento. Eu vou passar aqui, antes de ir para o próximo tópico que a gente vai falar sobre o monitoramento dos adversários. Isso é a parte de inteligência de campanha. Você tem que fazer a parte de inteligência de campanha. Eu quero falar aqui, mandar um abraço aqui para meu amigo pré-candidato a prefeito, foi secretário de administração e planejamento lá do município de Gavião. A dona bem-vinda foi prefeita lá, a esposa dele, ele foi vereador, presidente da Câmara, Laurindo de Nazário. Um abraço para você, meu amigo, sucesso na sua pré-campanha, pré-candidato a prefeito em Gavião, mudou a cara daquela cidade. Já se mota, boa noite, boa noite para você. Suzete Oliveira, pré-candidata vereadora pelo PT de Conceição do Coité. Suzete é uma pessoa muito especial, trabalhou comigo também na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Coité e ela atualmente é conselheira tutelar. Atuou também na Guarda Municipal, um ótimo quadro aí do Partido dos Trabalhadores de Coité. Marco Aurélio, Marcos Aurélio Cabral, calado, mas ele não é calado, ele conversa demais. Um abraço para você, um abraço para a sua irmã, torcedor do Náutico também, por influências de amigos nossos, viu, Pedro? E meu amigo, Pedro Clara, por influências de amigos nossos, a gente acabou, eu também sou apaixonado, gosto muito do Náutico. Fernanda Santos está aqui, qual a rede social será mais importante? O destaque nas eleições 2020. Eu fiz uma pesquisa, Fernanda, recentemente aqui, e identifiquei que as pessoas usam bastante, o perfil da pessoa que quer, que está ligado no Facebook, que está ligado na discussão política, está no Facebook. Pelo menos em Coité, uma boa parte desse público está no Facebook. Para assistir lives, para fazer debate, para fazer discussão, porque tem uns grupos que outras redes não têm. Agora, eu não tenho dúvida que a rede social do momento, a rede social de crescimento, de fazer publicidade, de você vender o seu peixe, é o Instagram, que está interligado ao Facebook, mas que tem muito mais gente chegando, tem muito mais jovens, tem muitos mais possibilidades. O Facebook, o Instagram, são várias redes sociais dentro dele. Então, tende a ter grande crescimento. Margarete Giló, boa noite, Margarete, se vocês têm pergunta, pode mandar para a gente. Bruna, boa noite, Bruna. Bruna também disse que foi uma excelente pergunta, uma excelente pergunta da Fernanda. Muitos candidatos não falam seus projetos nas lives, só pede voto. É, isso é um defeito, isso é um problema, Fernanda. Falar o que já fez, já era, as pessoas querem conhecer, querem saber o que você fez, quer, mas falar o que já fez é conquista, as pessoas querem agora saber do presente, quer saber por que que você quer ser candidato de novo. A pergunta, Carlinhos Paredão, que eu falei, pré-candidato a vereador pelo PT de Conceição do Coité, é grande, Carlinhos, um abraço pra você. Trabalhou recentemente na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no cartório eleitoral, uma pessoa de boa qualidade. Tive o prazer também de participar da live do Carlinhos, apresentando ele. Juninho dando exatamente aqui, eu não vi na hora, então não posso nem dizer sobre o que foi, mas é isso aí, Juninho. Um abraço pra você. Tudo é planejamento, claro, isso aí, meu irmão. nós estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo YouTube. Quem estiver aí acompanhando a gente, dá o seu comentário, diz de onde é que você está. Leila Tavares, boa noite, Leila. Leila está na campanha aí de meu amigo Léo, é isso? Um abraço, Leila. Valda Silva, boa noite, Valda. Gente, no YouTube, meu amigo Paulo Enselmo, boa noite, PM, dicas valiosas, estou acompanhando aqui, abraço, eu quero saber quando você vai lançar a sua campanha também, Paulo Enselmo, meu amigo. Bom, agora eu quero falar sobre o monitoramento dos adversários. E aí, o que você pensa sobre isso aqui? tem uma coisa que rola sempre assim, que acontece sempre. Fala-se que não, esqueçam os adversários. Eu escuto toda hora muita gente falar isso. Esqueça os adversários, esquece os adversários. Eu acho que se você gosta de um candidato, ele tem a prefeito, por exemplo, você apoia um candidato a prefeito e fica seguindo o outro, tem estratégias de você fazer isso. Você pode seguir, por exemplo, a hashtag que ele usa no Instagram e não seguir o cara. Você pode entrar, ver e sair, porque é um perfil público. Porque quando você segue o candidato, o adversário, você está dando audiência para ele. Ter likes, ter seguidores, é ter audiência. E isso pode também influenciar pessoas. Não digo que vai influenciar no voto das pessoas. Mas isso pode influenciar pessoas. Então, se fulano segue, eu sigo também, aí aumenta a rede, o potencial daquele cara, ele vai ter condições, por exemplo, se você tem um Facebook com bastante tráfego, as pessoas vindo lá muito, curtindo, acompanhando o Facebook, a empresa, o Instagram, fica de olho, potencializa o cara, valoriza a publicidade que ele coloca lá, porque ele tem muitos seguidores. Então, você não pode ficar acompanhando o cara. Agora, se você é candidato, tem que monitorar os seus adversários. Se você é candidato, tem que monitorar os adversários. Essa é a inteligência da campanha. Precisa monitorar os adversários. Por quê? O que é que ele está falando? O que ele está falando? Onde ele está indo? Onde é que ele vai? Onde é que foi o seu adversário? Os seus adversários, quem é vereador? E eu não falo que o seu... Tem gente que diz que o adversário do vereador, candidato a vereador, está dentro do próprio partido. É mentira. É mentira. Eu não aconselho você seguir por aí. Se você for o mais votado do partido e só tiver uma vaga, você entra. Você é o segundo, você vai ficar de fora para o primeiro. Claro. Mas a eleição é feita da proporcional pela quantidade de votos do partido. Então, se um partido em Coité não junta 3 mil votos, por exemplo, que é a média que a gente faz, ele não entra na primeira divisão do bloco de vagas na Câmara. Ele vai ficar ali para um segundo momento. Então, se faltar um voto, pode ser o voto daquele candidato fraco que desistiu, por exemplo. Nem ele votou nele. Então, você tem que buscar voto do outro lado, de gente que vai votar, que pretende votar em candidato do outro lado. Bom, então, onde o candidato adversário está indo? O que ele está fazendo? Você está sabendo? O que ele está usando de hashtag, sabe? A hashtag do que eu vou falar mais um pouquinho no Facebook, no Instagram. Você sabe? Tem candidato que faz isso, ou assessoria que faz isso, sem observar o que está fazendo. Então, tem que ter muito cuidado sobre isso também. O que é que o candidato adversário está publicando? Está falando mal de você? Fica atento, então tem que observar. Tem um outro ponto importante nessa discussão, que é seu adversário ou gente ligada a ele está usando rádios ou TV para conseguir apoio ou para te prejudicar, te caluniar, te criticar? Não pode. Ah, mas meu adversário deu entrevista numa rádio. Dar entrevista numa rádio, numa televisão, não é proibido. Dar entrevista, pode. Ele não pode é aproveitar-se de uma rádio que é concessão pública e em Coité tem muito isso. Você vai ver muito isso. Você não pode aproveitar dessa rádio que é concessão pública, que está na mão de um poder, de um poderio, de um grupo político para atingir o seu adversário, para falar mal do seu adversário, para criticar o seu adversário ou mesmo para puxar o saco do patrão. Você não pode fazer isso. É crime eleitoral. A rádio, a TV, é concessão pública. E aí, a única coisa que pode ser feita é debate e jornalismo na rádio. Porque a gente sabe que nem debate e nem jornalismo sério não tem. Pelo menos, em boa parte das emissoras de rádio, eu estudei isso na região. Tenho, inclusive, um livro sobre rádio jornalismo na região Cisaleira da Bahia. Esse livro aponta o trabalho realizado por rádio jornalistas de várias emissoras aqui da região e eu acompanhei, estudei, fui isso um trabalho importante de conclusão do curso e eu vivenciei também. Eu atuei bastante tempo, muito tempo, com rádios comunitárias, comerciais aqui na região e entendo como é que funciona. Quem manda é o patrão e ainda tem aquele radialista que quer agradar o patrão. Então, não pode, não pode, grave, processe, leve para a justiça eleitoral e peça direito de resposta, porque não pode, nesse momento, o uso de emissoras de rádio para enaltecer ou para prejudicar candidatura opostas, porque ele é um veículo de concessão pública e apenas entrevistas, debates e horário eleitoral é permitido nas emissoras de rádio e televisão nesse momento. Inclusive, quem quer ser candidato não pode nem mais estar apresentando programa, por exemplo. Nem ter nome de programa de candidato. Paulo Marcos, show! Aquele programa que eu apresentava tem que sair do ar ou trocar de nome. As ações de êxito no marketing digital. Vou apresentar para você algumas ideias, algumas ideias. mas eu só quero lembrar para você que esse momento aqui, a minha ideia é trocar opiniões contigo. Então, se você tem uma dica, tem uma ideia, manda para mim. Paulo Catu disse, já falei, né, Paulo Encel, um abraço para você. Paulo Catu, porque ele foi meu colega de faculdade, vem da cidade de Catu, hoje mora em Coité, e aí a gente chamou e botou no rádio e pegou. Para mim, ainda fica na mente. É Paulo Catu, Paulo Catu. Juninho está falando que trabalhamos sobre isso em 2016, exatamente. Bruna Bessa está falando que quem não publica não é lembrado. Então, Bruna, uma das ações, uma da, de você ter êxito no marketing digital é publicar. Publicar todo dia. Se você é candidato, tem que ter ideia, tem que ter proposta e tem que saber conversar. Se você não sabe falar, se você não pode falar, você bota alguém para falar, mas tem que ter conteúdo todo dia. E atenção para os stories, porque é o do momento. É onde as pessoas estão acompanhando, é onde as pessoas estão vendo. Tem gente que entra num perfil, até no Instagram, ou até no WhatsApp, e nem olha as conversas, vai logo nos stories. Então, esse é o momento. Então, publicar é importante. Fernanda disse que se Paulo Catu se candidatar, ela vota. Júnior Martins está de novo aqui comentando que é sempre, e sempre tem mudanças não agendadas. É, a agenda é louca, né? Tem que ficar atento a isso. A agenda é louca, porque ela muda toda hora. E essa pessoa que mobiliza, que organiza a agenda precisa mobilizar pessoas para essa mudança. quem quiser livro, ah, meu amigo Hélio Carneiro está aqui falando, quem quiser livro de graça sobre planejamento de campanha de vereador, deixe o contato com o PM que enviarei. Saudações, Hélio. É, sim, Hélio tem biblioteca, uma das grandes e maior, é a maior biblioteca de coitete, mas tem uma biblioteca digital hoje, é, invejável. Bastante conteúdo. Obrigado, querido. É, Fernanda, está mais aqui, mais um comentário dizendo que aproveite que Paulo entenda o assunto e contrate assessoria. Está certo, Fernanda. É, para Paulo Catu, só se for essa aí mesmo, viu, Fernanda? Para Paulo Catu, só se for essa aí. Estou pensando nisso, já tem um voto. Ah, sim, o voto de Fernanda. Fernanda, não pode prometer voto, é pré-campanha, então não pode prometer voto, agora não pode prometer voto. Isso é crime eleitoral. É, Vanusa Carvalho, boa noite, Paulo. Vanusa é pré-candidata à vereadora, também tive o prazer de participar, acompanhar o trabalho de Vanusa, através da Secretaria de Assistência Social, através do trabalho com juventude em Conceição do Coité, conselhos, da Igreja Católica, então parabéns, sucesso Vanusa, para você. Flávia Manso está aqui comentando, ótima iniciativa, Paulo, parabéns, parabéns, Paulo. Flávia é presidenta do PT, ela é uma pessoa também que tem tido uma luta grande pelo partido, pelo trabalho do prefeito Assis, então tem sucesso, sucesso para você, minha querida, e boa campanha também. Vanusa Carvalho, não pode pedir voto ainda, não pode, então você pode, sim, dizer quem você é, dizer as suas qualidades, você tem potencial de, inclusive, ganhar a eleição em Coité, precisa mostrar o porquê que as pessoas têm ou podem ou devem votar em você. Então, o momento é esse. Éder Araújo, eu não esperava que você nem entrasse aqui, nem comentasse, muito menos, mas ele está comentando, meu amigo, Éder Araújo, parabéns, tio, admiro muito o seu trabalho e tive a honra de trabalhar quatro campanhas com você e que venha mais. E a gente ainda teve a oportunidade de fazer cobertura ao vivo de uma posse presidencial. Isso foi muito bacana, foi um momento muito bom na minha vida também, e Éder Araújo, esse fotógrafo, e ele está mostrando aquela cara ali, olha o que eu trago para você de ideia. Campanha tem que ter coisas leves também na internet, humor tem que ter, gente falando, brincando também com os temas, para deixar as coisas mais leves. Então, estude e faça o que esse cara faz aqui. Éder Araújo, ele consegue desenhar isso aqui, essas caricaturas, as charges, fazer excelentes peças de publicidade. Eu super indico o Instagram éder.art, o telefone 99230-9665, ou 9230-9665, meu amigo Éder Araújo, super indico, porque ele produz esse conteúdo com baixíssimo custo-benefício e com excelente qualidade. Parabéns, Éder, sucesso, e volte sempre aqui para o debate comigo. Jussara Silveira, Jussara está aqui também, boa noite, Jussara, Jussara é pré-candidata à vereadora pelo PT de Conceição do Coité, tem um trabalho lindo com animais, acho que com grande sucesso, com êxito, e Jussara está aqui comentando também, obrigado pelo carinho, minha querida, minha querida, e vereadora atualmente, pré-candidata à vereadora novamente. Estou disponibilizando para vocês aqui um telefone para entrar no grupo de WhatsApp, de apoio às eleições, se você tem perguntas, pode mandar a pergunta aqui que a gente vai responder, o programa vai ficar disponível também para outros momentos e para outras pessoas acompanharem, já que é uma sexta-feira aí de momento importante de visitas, muita gente fazendo visitas nesse momento que mandou mensagem que vai acompanhar depois, então a gente vai continuar disponibilizando aqui. já cansei aqui de falar, viu? O último comentário aqui para a gente ir para a próxima etapa, Gilca Carneiro de Poeirinha. Grande guerreira, grande mulher, obrigado Gilca pela sua audiência. Gente, as ações de êxito em campanha digital. Eu vou trazer aqui algumas ideias, olha só. a campanha de Barack Obama à presidência da república, lembra dele falando assim, ó cara, eu não sei falar em inglês, viu Fernanda, que é professora, eu não sei falar, mas ele falou que Lula é ó cara, e Lula ali acompanha. Então, Barack Obama fez com essa lente campanha digital a presidência dos Estados Unidos, que esse ano a campanha da presidência dos Estados Unidos sempre coincide com a campanha eleitoral de prefeito. E a campanha desse ano, a votação desse ano será no mesmo período. Maurício Macri, Donald Trump, agora que é o atual e pré-candidato à reeleição, teve comício ontem, Cristina Kirchner, essas pessoas são exemplos, elas são exemplos de campanha eleitoral digital. Eles têm em comum uma campanha digital diferenciada. tem também o partido Podemos na Espanha, que é sucesso, é um partido digital, ele só existe nos meios digitais, inclusive através do Telegram, do Telegram para alguns outros. Então, é fundamental acompanhar as experiências dessas campanhas. Aí, aí você me pergunta, o que é então que essa campanha tem? Tem objetivos claros e bem definidos em cada plataforma digital. não adianta você ficar fazendo coisa em todas as plataformas ou tudo em todas as plataformas. Cada uma das campanhas, cada uma dessas plataformas digitais tem um objetivo. Se você não sabe, procure saber, eu posso te ajudar. Procure saber para que serve o Twitter, para que serve o TikTok, para que serve o Facebook, se você posta na Stories, se você posta no feed do Instagram. cada um tem um objetivo. Então, conheça esses objetivos e faça isso bem claro na sua campanha. O conhecimento do público, não adianta você ficar fazendo conteúdo para o seu público que não sabe ler. Manda áudio, manda áudio. Manda áudio no WhatsApp, não manda texto, textão lá, porque as pessoas não vão acompanhar. E você sabe como é que bota o áudio do WhatsApp no Instagram? Não, sabe? Isso é importantíssimo, porque é uma ferramenta bacana, que as pessoas que te apoiam podem mandar áudio no WhatsApp. E aquele áudio você quer mostrar para outras pessoas, mostra também ela em MP4. É muito fácil, com um celular, com um simples celular você faz isso. Até ia derrubando tudo aqui, me empolguei. Isabela. Isabela fala que divergir dentro do próprio partido é enfraquecer o projeto. ela está lembrando da ideia lá que eu falei atrás dos vereadores. Exatamente, exatamente, Bela. Outra coisa importantíssima, além de conhecer o seu público, de saber o que o público está ali na rede social, no Instagram você tem como saber tudo. Olha só, antigamente você não sabia. Hoje você pode saber onde é que está cada um dos seus seguidores. E você tem que conhecer os seus adversários. e conhecer também quem segue seus adversários. Por isso que eu falei que tem que monitorar os adversários. Você tem que saber quem é que está seguindo. Tem gente que de repente está seguindo o adversário e diz que vota em você e está lá declarando na internet. Tem muita gente sacana, né? Você sabe, eu vou votar em você, pá. Pede até coisas. Porque nesse momento de campanha tem muita gente que fala pede, 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 pede. Então fique monitorando também isso que é fundamental. Outra ação importante. Tudo que você fizer tem que ser aliado a conteúdo e a aproximação com os eleitores. Assim, os objetivos da sua campanha digital poderão ser alcançados e serão alcançados. Se você fizer um bom humor, uma boa postagem todo dia, história todo dia, mas não tem conteúdo, cara. Não vai pra canto nenhum. Ninguém quer saber a hora que você toma banho, que você vai no banheiro porque tem essas influências digitais que mostram lá no vaso sanitário, faz a história no vaso sanitário. Ninguém quer saber isso. A pessoa quer saber por que de acho vai votar em você, o que é que você tem de proposta. Não são, não é simples, mas tem que ter conteúdo. se você tiver conteúdo a fazer, usar bem a rede social aliada a um bom conteúdo, um bom conteúdo, você vai conseguir sucesso na sua campanha. Suzete disse, disse tudo, minha querida companheira. Falou aí, respondendo a Isabela, que disse que não pode ter disputa dentro do próprio partido. Ednésio Santiago, sucesso, bom trabalho. Meu parceiro, meu amigo, Ednésio Santiago, obrigado aí pela audiência também, está acompanhando a gente. Eu vou falar agora sobre as hashtag, assim, Fernanda, que fala? Tem um H ali no meio, mas enfim, sabe aquele jogo da velha? É o jogo da velha, o jogo da velha das redes sociais. O quadrado, quando você liga para a operadora, hoje é engraçado que eles falam quadrado. Isso tem desde os telefones antigos, o quadrado, o quadrado, o quadrado. Então, quadrado palavra, quadrado palavra, é uma palavra só, mesmo que sejam várias palavras, mas é tudo junto, sem espaço, pode acento, antigamente não podia, mas hoje pode acento. Então, marketing político, marketing eleitoral, eleições 2020. Se você entrar no Instagram, bota isso, você vai chegar à nossa live de hoje. Porque eu usei essas hashtags. Então, você tem que usar isso, isso é fundamental. Isso é importante para a busca, é importante para quando você faz uma publicidade paga no Instagram, que pode fazer publicidade paga agora, com o seu CPF, se você é candidato, depois com o seu CNPJ, se você é pré-candidato, com o seu CPF, depois se você é candidato, com o CNPJ da campanha. Pode fazer publicidade paga na internet. Você não sabe fazer, posso te ajudar. Eu conheço disso também. Neto Moraes, meu amigo Neto Moraes, boa provavelmente noite, Paulo. Valeu, Bela Iniciativa. Neto Moraes está acompanhando pelo YouTube. Ramon Silva, meu amigo Ramon Silva, boa noite, Paulo. Avisa ao povo que eu estou com Danilo. Abraço. Avisado, você está com Danilo. Eu tive o prazer de trabalhar, inclusive, em campanha eleitoral com esse cara aí, com o Ramon Silva. Faz um trabalho maravilhoso com o projeto Batuque Social em Conceição do Coité. Ramon, um abraço para você. Tamo junto, viu? Tamo junto. Também estou. Então, a gente está junto aí. Mais comentários de Paulo Catu aqui. Ele disse que ele vai ficar em stand-by, Fernanda, para 2024. Eleições daqui a quatro anos. Ele vai ficar para 2024. 2024. Ah, não. É Jussara falando que Paulo Catu vai ficar para 2024. Quando eu olhei aqui a foto, não. Então, Jussara está dando esse recado aí. Jussara certamente está querendo puxar Paulo Catu para a campanha dela. Grande radialista, grande amigo, comunicador. A Vanusa disse que não acha legal copiar ideias, só que a maioria já está copiando. Gente, a cópia da ideia, isso é quase que comum. Olha só, eu já estou fazendo, eu já quero fazer uma pergunta aqui agora para você. O que é que mais você quer? O que é que mais você quer? Porque já estão chegando ao final do programa e eu quero saber o que mais você quer. A gente não vai passar de uma hora. É o meu compromisso aqui. Então, a Vanusa falou que copiar a ideia dos outros, ela não acha legal. Só que a maioria está copiando. Gente, mas copiar hashtag, copiar música, copiar... Fernanda fala aqui, ela não gritou, mas ela geralmente fala hashtag. É assim, Fernanda? Hashtag. Enfim, eu falo hashtag, mas hashtag, aquela coisa que o professor de inglês te ajuda a falar, dobra a língua para ficar melhor. Enfim, mas tem gente copiando coisas ridículas. Em Coité, foi criada uma pré-campanha de um verbo que Fernanda até brigava comigo, esse verbo existe, danilou. Aí, outro candidato foi e fez também. O que é ridículo, porque você copiar uma coisa que é óbvia, assim, que é fraqueza de pensamento, de ideia, você tem que criar, cara. Tem que criar. Quantas vezes é necessário o candidato publicar conteúdo nas redes sociais por dia? Maristela Santos, Mari! Quantas vezes você tiver conteúdo de qualidade para ele? Ou quantas vezes forem necessárias, mas tem que publicar todo dia. Vamos nessa, Ramon. Ismael Ferreira, meu amigo, companheiro, um abraço para você. Me conte aí, porque como eu não estou acompanhando, eu não sei se você está envolvido diretamente com candidatura, pré-candidatura, apoiando alguém. Mas um grande prefeito de Valente, um amigo nosso. Obrigado, Ismael, pela audiência, parabéns pelo sucesso, criou junto com seus companheiros a APAEB, que é um sucesso internacional. Eu tenho muito orgulho de tê-lo como amigo. Valeu, Ismael, obrigado. Precisando ajuda, estamos aqui. Carlinhos Paredão, você é fera, Paulo, muito obrigado. Você quer sucesso, Carlinhos? Tamo junto. Ramon, eu realmente gosto de trabalhar na campanha com o Paulo. Obrigado, querido. Tive a honra de participar da campanha em 2012 com o Paulo, é muito humilde e sempre disposto a ajudar. Gravando programa de rádio, comício, fazer comício, gente, com o vereador não é fácil. É coisa difícil, eu digo pra vocês. O lema dessa campanha é inovação, fazer diferente. Bruna Bessa, radialista também. Obrigado, Bruna. As perguntas do YouTube estão chegando tudo pra cá, Fernandinha. Neto Moraes, super recomendo a assessoria de Paulo, grande profissional de comunicação e destaca a excelência também da locução de palco. Bom, locução de palco de campanha não é fácil, mas a gente disponibiliza também esse serviço. Esse ano não vai ter, não vai ter, provavelmente. Vamos aguardar, pode ser que algumas cidades comecem a liberar isso. A decisão do TSE é o seguinte, vai depender da decisão do Estado, de um parecer técnico do Estado. Então, prefeito nenhum, prefeito nenhum pode proibir eventos políticos. Então, não vai ter decreto de prefeito dizendo assim, ó, não pode fazer carreata, não pode fazer comício, não pode, prefeito não tem essa autoridade. O que é que o prefeito pode fazer? Ele pode fazer um decreto proibindo essas aglomerações aglomerações a partir de uma decisão de relatórios técnicos da Secretaria de Saúde do Estado, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, para determinadas regiões que tenha índice alto de contaminação do coronavírus. Mas os prefeitos não terão essa autonomia para decidir sobre isso, como hoje, o prefeito decide, não pode ter evento, 50 pessoas, enfim, cada canto é um jeito. Isabela, Paulo, fala um pouquinho sobre trazer identidade e sua marca para a campanha. Isso é fundamental. Quem é você? Você faz o quê? Porque se na sua vida toda você foi uma pessoa violenta contra a sua família, a sua mulher, e agora vem bancar de boa alma, você não vai trazer, você não vai convencer a ninguém. Então, o que você precisa fazer? trazer você para o candidato. O candidato não pode ser um boneco que inventaram agora para ser uma outra pessoa. Você tem que ser você. Agora, as marcas de campanha, não é só a logomarca, a marca de campanha é o que você quer fazer quando você chegar lá. O que você vai fazer quando você está na cadeira de vereador? Essa é uma ideia importante. Então, trazer essa identidade sua de pessoa da zona rural, negro, da pessoa de famílias, assim, você tem que trazer a sua história de vida. As pessoas votam muito pela história de vida do candidato. E a história de vida aliada à proposta. Vanusa, é normal copiar? Não é normal copiar? Não se deve copiar? Agora, quando, agora eu tenho uma ideia sobre isso, Vanusa, quando a pessoa copia, quando uma outra campanha eleitoral copia, eu lembro que teve uma música que foi sucesso no Brasil inteiro, Piseiro 13, aí criaram um Piseiro dos outros números, não cola, não pega. Toda vez que você ouvir o Piseiro de outro número vai lembrar do Piseiro 13. Isso dá o reverso, isso dá o oposto, não funciona. Ismael está deixando aqui um abraço, eu que já quero agradecer a todo mundo pela audiência e eu estou perguntando se você quer mais alguma coisa. Eu tenho algo para te oferecer, eu tenho algo para te oferecer nessa campanha eleitoral. Nós podemos te ajudar em gravação de podcast, que é uma coisa extraordinária, está crescendo muito no Brasil, mais de 30% das pessoas que tem um smartphone, tem uma internet, ouve podcast nas grandes plataformas de Spotify, Spotify, eu sei fazer podcast, eu posso te ajudar. Programas de rádio, fundamental, não pode um vereador que tem na cidade que tem rádio, ficar sem programa de rádio, tem que elaborar, fazer uma peça bacana, locução de eventos, peças publicitárias, criação de site, produção de conteúdo, apresentar uma live, se é isso que você precisa, a gente pode te ajudar. Agora, além disso, otimização de mecanismos, de busca, se você entra no Google e bota seu nome, você é pré-candidato, entra no Google aí, bota teu nome, vai aparecer o que lá? Se você quer aparecer, tem condições de fazer aparecer, isso existe, existe técnicas para isso. Consultoria, se eu falar esse nome aqui, Fernanda vai me xingar todo. Brand, é assim, Fernanda? A ideia disso é só cuidar da identidade visual, aquilo que Isa estava falando, ligado agora às marcas, às cores, isso é fundamental. Além dessa questão de cuidar da identidade visual, é importante ter uma boa gestão de mídias sociais, de análise das métricas, análise, o que é? Quem é a pessoa? Você tem uma proposta, eu conheço o Jussara, que tem uma proposta de cuidar de cães, de animais, você não vai mandar essa proposta de campanha para quem não gosta, para quem não gosta de animais, e tem gente que não gosta, você tem que mandar para quem gosta, para quem cria cachorros, para quem quer adotar cachorros, tem que mandar essa proposta para essa galera, e é possível você escolher em Conceição do Coité todas as mulheres grávidas que usam Facebook a partir de 16 anos, e que tem um determinado aparelho de telefone, você consegue fazer isso e mandar publicidade para aquela pessoa. usando as redes sociais, isso é métrica, isso é estudo. O que mais tem nessa eleição é boneco, boneco, não é aquele que eu falei que não viu Bruno, aquele boneco é da própria candidata, tem que ter, olha só isso aí, é bonito, é legal, é a charge, isso aí é a Eda que faz, mas é o boneco que quer representar, o candidato quer representar o que ele não é. E por fim, gente, por fim, eu tenho uma ideia para você, eu tenho uma sugestão, criação e treinamento de sua equipe e treinar você, candidato, para lives, para entrevista, eu também posso te ajudar. Então, não só eu, como outras pessoas da equipe, a gente tem gente para fazer isso, gente muito boa, para treinar a sua equipe de campanha nesses pontos aqui específicos que eu citei e treinar você para participar das lives. Não participe da live, não participe de programas de entrevistas sem um treinamento em offline, sem um treinamento com quem entende de campanha eleitoral. Não pode ir fazer entrevista em rádio, em programas sem se preparar para as bombas, para a pauta bomba, para a pauta negativa sobre os problemas que você já enfrentou em gestões passadas, etc. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Então, treinamento, conhecimento, leia, aproveite, tire um tempinho para ler também, você é candidato, leia um pouquinho sobre isso. E por fim, eu tenho uma outra proposta para você, porque estamos chegando no minuto último do nosso programa, que a nossa ideia, já são 56 minutos que estamos no ar, estamos chegando no minuto final. Terça-feira tem live de novo, terça-feira tem live de novo, terça-feira tem live de novo, todo mundo fica perguntando por que 19 horas e 6 minutos, 19 e 6, eu até brinquei, por que 19 e 6 é 25, 7 e 6 é 13, então, coitê, a briga do 13 com 25, mas não é isso. é para você lembrar que 19 e 6 não é 19, então, todo mundo fica perguntando por que 19 e 6, por que 19 e 6, não esquece, mas marca aí no seu celular, 19 horas e 6 minutos a gente começa, para a gente começar pontualmente, de 7 horas até 6 minutos, você faz alguma coisa, senta na frente do celular, do computador, da televisão, já que está no YouTube, e faz alguma coisa, se prepara para o programa e manda um zap para a galera e compartilha, por que 19 e 6 a gente começa pontualmente. Eu e Ednésio de Carvalho, Ednésio tem mais de 30 anos de trabalho na área política, conhece bastante, já foi vereador, assessora vereador, assessora Câmara de Vereadores, tem um trabalho importantíssimo, conhece a legislação municipal de várias cidades e a gente vai discutir aqui o papel do vereador na Câmara Municipal, vereador na Câmara Municipal tem um papel importante, atenção, 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 na próxima, o dingo de Ednésio é um exemplo de publicidade, é live com Ednésio, é Ednésio, isso é ele mesmo, o dingo maravilhoso, sempre, quem não lembra do dingo de Ednésio, eu vou até pedir, Ednésio, pega esse dingo que eu quero mostrar, para a galera aqui na próxima campanha, na terça-feira, me passe esse dingo que eu quero mostrar para todos, então terça-feira, gente, o nosso próximo compromisso, o nosso próximo encontro, a partir das sete e seis da noite, eu conto com você, nossos contatos estão disponíveis, entre em contato, entre no nosso grupo no WhatsApp, entre no grupo no Telegram, se você não sabe, tem a disponibilização aqui no meu Instagram, lá tem os links, o nosso YouTube também, YouTube, PM Voyajando, em todas as redes sociais, você pode participar do nosso grupo no WhatsApp, e você pode tirar dúvidas, eu estou à sua disposição para tirar dúvidas, depois também, para responder no Instagram, estamos à disposição, e eu vou deixar disponível aqui também, esse programa para você, um abraço, e muito obrigado, e até terça-feira, terça-feira, estamos juntos, de novo. e até terça-feira,